Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, aqui é o Edu Ioiô, novamente postando um vídeo aqui para vocês. Hoje eu estou no ato 1, no modo inferno e na dificuldade mestre 5. E aqui eu estou na máquina infernal e vou tentar solar esta máquina para vocês. Obviamente que se der certo eu vou postar o vídeo, se não der vai ser excluído. Então aqui hoje já até abri a máquina e vamos lá tentar matar esses boss infernais. Já de cara abri o portal e já pega esse gordo aqui que fica peidando na cara da gente o tempo inteiro, muito chato. Aqui eu estou usando massa crítica como vocês podem ver, espero que funcione bem, solando. Pelo menos em grupo é de boa, mas sozinha é tenso. Ai meu Deus, ai meu Deus, vou morrer. Ai senhor, o que é agora? Caraca, não manda essa espadada em mim não. Congela. Gente, se liga na situação do controle. Meu Deus do céu, trevas aqui, meus dedos vai tudo embora. Cachê de calo, ai meu Deus. Ó, até que eu estou conseguindo tancar, hein. Estou esperando. É o que eu estou falando, quase que eu morro. Toma, massa crítica. Ai, funciona. Bora, bolha. Mais 100% de dano. Nossa. Não, não, não. Uf. Caraca. Quase. Está morrendo, está morrendo. Vai, vai, vai. Só mais um pouco. Gosto só esse gordo aqui, ô meu Deus. Bicho chato. Ah não, velho. No finalzinho eu vou morrer não, né. Por favor. Vai, 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 vai. Pelo diamante, pelo diamante. Isso, consegui. Como eu não estava com o valor nefalen, obviamente, né. Que eu só queria mostrar aqui se eu iria conseguir ou não, né. Solar a máquina infernal. Óbvio que no Mestre 5 é difícil. Apesar que a massa crítica ajuda bastante. E também estava sozinho, né. Se estivesse com outros players seria um pouco mais complicado, porque ele iria aumentar o HP, né. E o dano também. Mas eu espero que tenham gostado. Vou tentar solar as outras máquinas depois. E postar aqui o vídeo para vocês. Agradeço por todos que terem assistido, por terem assistido os vídeos anteriores. Muito obrigado por tudo. E até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.